Música Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio Cesar Sanzan e estamos aqui para tratar dos temas de direito imobiliário. Professor, quais são os temas de direito imobiliário? Então vamos lá, vamos tratar juntos. Quando eu falo de direito imobiliário, os temas mais importantes, todos os temas de direito imobiliário são importantes. É um ramo do direito multidisciplinar, tem a ver com o direito constitucional, tem a ver com o direito civil, tem a ver com o direito administrativo, direito consumidor e direito penal e tributário também, tem a ver com todos os ramos. Quando eu falo de direito imobiliário, é um ramo multidisciplinar, mas tem os temas próprios de direito imobiliário. Então vale a pena, os temas mais relevantes, nós temos aí os contratos imobiliários, temos também, além dos contratos imobiliários, mas nós temos um tema importantíssimo que é o uso capião, objeto de dúvida, quais são os procedimentos, quantas espécies, as ações processórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, as ações petitórias, a chamada reivindicatória ou ação também de missão na posse, a retrovenda, você sabe que a retrovenda é ação de resgate, locação pela lei 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112 de 2009, existe a desapropriação também importante do direito imobiliário, as certidões, o registro, o registro de imóveis, tudo isso são temas relevantes do direito imobiliário. E quando a gente fala desses temas, são temas que você vai encontrar, sim, as nossas aulas aqui no nosso canal. Então se inscreva aqui no nosso canal, com muito carinho nós vamos trazer esse tema pra você, tá bom? Um abraço pra você.